Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. O nosso vídeo de hoje é uma amarração, tá? Amarração pra trazer o teu ser amado aí mais pra perto, pra fazer aquela pessoa se decidir, né? Decidir o relacionamento, decidir ficar com você, te assumir, tá? Se vocês estiverem afastados também já tiverem um relacionamento, né? Brigaram por algum motivo, pode fazer essa amarração que ela funciona, ela é muito forte, tá certo? Bom, antes de começar, vou aproveitar e vou divulgar aqui pra vocês, no próximo dia 22 a gente vai ter mais uma edição do nosso Ritual Cigano do Amor, do nosso Caldeirão Cigano. Então quem quiser participar, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Aqui na aba Comunidade do YouTube também tem as informações, entre em contato se você não encontrar que a gente manda as informações, tá certo? Vamos lá então? A gente vai precisar de uma banana, tá? E aqui tem que ser uma banana bem madurinha, tá? Ó, a minha tá com a casquinha bem madura, esses pontinhos pretos, a banana tem que ser dessa forma. Vocês vão pegar primeiro um papelzinho branco, sem pauta, sem nada, né? E vão escrever o nome do ser amado de vocês. Hoje o meu ser amado aqui é o Joaquim, tá? É o Joaquim Filho. Tá? Coloquem a data de nascimento. E por cima, uma vez só, o nome de vocês. Eu sou a Florinda Silva. Tá? Data de nascimento também. Na sequência vocês vão pegar essa banana, tá? Vamos fazer aqui um talhozinho na banana, tá? Uma abertura, ó. Pega o papelzinho, dobra, ou três vezes, ou sete vezes, tá? O meu aqui vai dar três vezes. E a gente vai colocar nesse talho que a gente fez, tá? Nesse buraquinho. Até sumir aqui, ó, tá? Coloca até sumir o papelzinho, tá? Ó, sumiu. Gente, lembrando, tá? Sempre pensando aí no ser amado de vocês, na pessoa voltando, na pessoa afirmando o relacionamento. Vão fazendo os pedidos que vocês querem. Daí vocês podem usar ou linha, tá? Ou barbante. Nesse caso aqui eu não indico fita de cetim, tá? Ou linha ou barbante. Eu tô usando a vermelha, vocês podem usar a cor de rosa, vocês podem usar a branca. Só não usem cores escuras, tá? Claro, cores relacionadas aqui ao amor são muito melhores. Então, vamos lá. Vocês vão enrolar bastante essa linha aqui na banana, tá? O máximo, opa, que vocês conseguirem, vocês vão enrolando essa linha, tá? Ó, lá. Quanto mais enrolar, melhor. Quando vocês estiverem enrolando, vocês vão já mentalizando o ser amado vindo, o ser amado pedindo vocês em namoro, em casamento. Vindo morar com vocês, tá? Façam os pedidos que vocês querem. Façam com bastante fé, tá? Vocês vão enrolar aqui, nessa medida aqui, né? Nesse talho que vocês fizeram. Até fechar esse talho. Então, vão enrolando. Tá? Eu não vou enrolar tudo aqui, mas vocês enrolem o máximo de linha que vocês conseguirem. Se conseguirem fechar esse trecho aqui da aberturazinha da banana com a linha, sem aparecer a casca, melhor. Tá bom? Bom, tá bom, né? Enrolaram. Tá? Ficou assim. Daí vocês vão pegar, vão precisar de melado, gente. Tem que ser melado de cana, tá? Você encontra em mercado, você encontra em casas de artigo religioso também, tá? É bem fácil de encontrar. Não pode ser açúcar e não pode ser mel de jeito nenhum. Vocês vão despejar aqui, né? Um pouquinho desse melado, tá? Pensando no ser amado vindo doce, né? Voltando, querendo ficar com vocês, tá? Coloquem bastante melado. Eu tô fazendo aqui nesse pratinho. Vocês podem fazer num potinho de plástico que vocês tiverem. Não tem problema. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão deixar de um dia pro outro, tá? Deixa uma noite num lugar alto, né? Num lugar aonde ninguém veja, onde você sabe que não vai juntar nenhum tipo de formiguinha, de mosquinha, tá? Deixa lá. No dia seguinte, você vai pegar essa banana e vai enterrar, tá? Se você quiser enterrar em casa, pode. Se tiver um vaso grande aí que caiba a banana, pode enterrar. Se você quiser enterrar fora também, pode enterrar num jardim, né? Lembrando, sempre um lugar bonito, um lugar limpo, sem espinhos, sem plantas de ponta. Não pode ser em comigo, ninguém pode também, tá bom? Então, enterrou, é só aguardar o ser amado voltar, tá? Enterra lá e esquece. Lembrando, façam sempre com muita fé, tá bom? É uma simpatia que não tem dia, não tem hora, não tem lua. Pode ser feita a qualquer momento e também não precisa pedir ajuda de nenhuma entidade. O que a gente sempre recomenda é firmar o anjo da guarda antes de fazer. Muita gente aí reclama que, ai, minha simpatia não dá certo, nada que eu faço dá certo. Firme em um anjo da guarda, tem vídeo aqui no canal já. Façam isso, peçam ajuda a ele e depois façam a simpatia de vocês. Garanto que quem fizer com muita fé, com muita força de vontade aí e com o apoio do teu anjo, vocês vão ter sucesso nessa simpatia. Tá certo, pessoal? Bom, esse foi o nosso feitiço de hoje. Não se esquece, deixa o like, porque o teu like é mágico. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!